Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Ricardo Loma, é importante esclarecer e falar verdade, dizendo que a carência de medicamentos não é um assunto que diga respeito apenas e se é a região, Sr. Deputado. Se o Sr. Deputado tivesse olhado para o toxto, se o Sr. Deputado atentasse ao conteúdo da notícia, ia perceber que a carência de medicamentos é um assunto transversal aos serviços de saúde. Deve-se à escassez de matérias-primas e deve-se também àquela que é a estratégia de produção de medicamentos por parte de alguns laboratórios, que não é este o local indicado para abordarmos o assunto. Portanto, Sr. Deputado, confundir apoios direcionados a quem precisa deles para a aquisição e a cumpra de medicamentos com a escassez de determinados medicamentos que foi assumida, que foi explicada pelo Conselho de Administração, que é assumida pela farmácia do hospital. Sr. Deputado, isto não é o local, nem isto é o momento, nem é a forma correta de abordar o assunto. Muito obrigada.